Fala rapaziada, beleza? André PJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like e divulgue para seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando mais uma vez, o circuitativo ainda continua com aquele precinho congelado da promoção. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som, quer mandar para cá para a gente mixar e masterizar de uma forma profissional para você. Então entre em contato comigo pelo e-mail. Está bem aí, na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo. E para você que está procurando o VST, o PJ abriu um site, deixou o link aí também. Lá tem vários VSTs para você baixar. Está esperando o quê? É tudo de graça. Vai lá, faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu estou trazendo aqui um console que para mim é minha galinha dos ovos de ouro. Eu já falei dele uma vez em um vídeo aí, mas hoje eu vou explicar mais detalhadamente o que ele tem aqui e o que ele pode te ajudar. É um console que suporta vários compressores, tá? É o Presswork da 1R. Esse console é maravilhoso para trabalhar no mundo em boxe. Ele tem compressor para vocal, ele tem bus compression, ele tem compressor específico para bateria, ele tem um compressor completão que tem tudo, entendeu? Tem compressor mid-side, ou seja, um console de compressores bacanérrimos que você pode estar trabalhando o seu áudio num todo. É uma mão na roda, é um console faz tudo, na verdade. Ele tem tudo aqui para você poder modelar o seu áudio na mixagem ou na masterização, o que você escolher, beleza? Vamos fazer um tour aqui por ele, vamos fazer alguns testes, tá? Para você conhecer como usar esse console. Se você não conhece esse console, vá lá no site do Circuito Ativo. Você vai ter mais informações sobre ele, ele está lá, tá? Recado dado. Então vá lá no site do Circuito Ativo e conheça um pouco mais. Vamos lá então? Então vamos partir aqui para a videoaula. Já sentou aí, pegou seu cafezinho, já botou seu fone, ligou suas caixas, já pegou seu biscoitinho creme cracker, então vamos para a aula. Eu tenho aqui um console, né? Você pode ver que ele imita um pouco aqueles hackers, né? De estúdio, né? Que a gente tem no estúdio com vários compressores. Quem já viu vídeos aí de estúdios analógicos, você vê aquele hack com vários compressores ali pendurados, equalizadores, né? Mas no caso aqui, a gente tem um console de compressores e também tem um limiter maximizador, tá? Eu vou mostrar já já para vocês. Então vamos lá. Vamos fazer um tour por aqui. Primeiramente, ele vem assim, ó. Quando você abre ele, ele vem dessa forma aqui, que é a configuração principal dele, tá? Esse aqui é um compressor, limiter, ele tem todas praticamente... É uma junção de um pouquinho, tá? Não é igual. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é não. Ele tem uma junção, um pouquinho, de cada elemento que ele tem aqui no seu hacker. Vou botar assim, tá? Então, esse aqui é um compressor um pouco mais completo, com limiter, saturador, sidechain, filtro de corte, outras funcionalidades. Mas não é dele que a gente vai falar, não. A gente vai partir para os outros. Muita gente não sabe mudar isso aqui. E fica vendo, pô, como é que eu mudo lá? Eu vi o cara lá botando um compressor para vocal, um para buzz. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, ó, no layout dele, você tem uma setinha vermelha. Quando você clica nela, aparece aqui tudo que ele tem. Vamos lá, então. Vamos fazer um tour. O primeiro que eu tenho aqui é o Easy Compressor, né? É um compressor, aquele compressor básico que a gente está acostumado a usar em guitarra, baixo, voz, bateria, em tudo. É aquele básicozão, né? Tipo LA, 2A, vamos botar assim. Aí a gente usa em tudo, né? Eu gosto dele, vou usar em tudo. Inclusive, ele vem aqui, ó, threshold, ratio. Esse response aqui é o releasing, tá? O ataque dele já é pré-configurado, beleza? Para você entender. E ele tem também aqui o botão de saída, né? Que é o botão de volume, que se por acaso você comprimir demais, você vai aumentar um pouco mais o volume aqui. E ele tem um botãozinho aqui, ó, chamado soft clip. Para poder você ter ali um limiter para não clipar. Olha que maravilha. A vez que quer fazer uma compressão, aumentar, deixar o som um pouco mais alto, você tem ali um clip ali para te auxiliar. Ou seja, ele não deixa passar. É um limiter, na verdade. Bacanérrimo isso aqui, né? Uma mão na roda. Um compressor muito bom, tá? Para multiusos, na verdade. Vamos lá, então. Eu tenho outro aqui embaixo. O de vocal. Isso aqui é maravilhoso, meu camarada. Ele trabalha exatamente para vocal. Você que está aí procurando um compressor para vocal, não acha um compressor para vocal, Você tem esse compressor aqui que é muito bom e específico para vocal. Ou seja, você usa um compressor lá que ele é mais voltado para a bateria. Ou seja, ele pega melhor ali para baixo. E você queria um voltado diretamente para vocal. Então, você tem aqui um compressor maravilhoso, tá bom? Para vocal. Que é esse aqui. Vocal Compressor. Vamos ver o próximo aqui. Bateria. Olha só que maravilha. Você também tem um compressor de bateria aqui, ó. Específico. Ou seja, todos são pré-configurados para o determinado instrumento que eles estão mostrando aqui. Vocal, né? No caso, é... Bateria. Entendeu? Então, você já tem aqui, ó. Quero um para bateria. Eu gosto daquele compressor de bateria. Aí, só para bateria. Você tem aqui para percussão. Também serve. Você tem aqui, ó, ó, um input, um saturador, o ratio. Como eu já falei, o ataque dele é pré-configurado. Ó, side-chain. Você tem um mix aqui que você pode fazer meio a meio, tá? Fazer aquela paralela da bateria. Comprimir bastante. Fazer aquela compressão paralela. Bacana, né? Bem legal isso aqui. Vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo a gente tem aquele clássico buzz compressor, né? Ou seja, um compressor de buzz. Buzz é o quê? É quando você já tem a tua mixagem pronta, você quer fazer uma compressão geral. Entendeu? Então, você pode fazer uma compressão paralela. Você pode comprimir só um pouquinho, todo mundo junto. É... Você pode fazer de várias formas. Ou seja, é a compressão de todo mundo unido ali. Por isso que o nome se chama buzz, né? O próximo aqui, eu tenho um compressor mid-side, que também é maravilhoso para você modelar o side, né? Às vezes o side, como eu já dei uma videoaula aí sobre compressão mid-side. Se você não assistiu, procura a aula aí. Foi uma das últimas que eu botei. Ou seja, você tem como comprimir o side e você tem como comprimir o mid. Ou seja, equilibrar um pouco mais a imagem do áudio, né? Um compressor muito bom. Então, você também tem um side-chain, onde você pode determinar onde você quer comprimir. Ah, quero comprimir só os médios. Quero comprimir só os agudos. Entendeu? Então, você pode determinar ali no filtro de corte do side-chain, aonde você quer comprimir. Olha que legal, hein? E logo abaixo, a gente tem um limiter maximizador também, tá? É um limiter bacana, que você pode usar para masterização. Ele vem com saturador, entendeu? Ele já vem pré-configurado para você, mas se você quiser mexer, tá? Da sua forma, não tem problema. Como eu falei, o ataque dele sempre vem pré-configurado. Ele tem um release aqui, bem legal. Você tem aqui três módulos aqui, ó. Smooth, Balance e Punch. Olha só que bacana, cara. Que bacana isso aqui. Você pode fazer a masterização só por esse aparelho. Muito legal. Fez a sua mix, está bonita. Quero dar volume, quero maximizar. Pronto. Você já tem o aparelho aqui. Ou seja, uma ferramenta mão na roda, né? Com todos esses recursos. Vamos lá, então. Vamos fazer um teste? Vamos lá? Vamos pegar aqui. Eu estou no primeiro aqui. Tem um vocal aqui. E eu vou fazer um testezinho no vocal para você sentir um pouco. Deixa eu soltar ele daqui da grade. Que fica um pouco mais fácil da gente poder trabalhar. Então, vou soltar um pedacinho do vocal e vou fazer uma compressão aqui. Vamos lá? Ele tem um GS, que você pode estar analisando. Ele tem um Rachel. Esse response aqui é o Releasing, tá? Que, como eu falei, o ataque também é pré-configurado. E você tem um Ensure aqui, né? Se a voz ficar magrinha, você tem como encher um pouquinho mais. Olha que legal, hein? Vamos lá. Vamos soltar o vocal aqui. Só um pedacinho para a gente comprimir aqui. Vamos lá? Quando você comprime, todo o layout da compressão, tudo que você está fazendo, aparece ali em cima. Está vendo aqui, no gráfico aqui em cima? Ah, eu quero comprimir. Como é que eu sei quanto eu estou comprimindo? Aqui, ó. Aqui em cima aparece. Aqui está um por um. Eu vou comprimir aqui a voz agora, para a gente poder ver como é que funciona. Vamos lá. Vou soltar. Sentiu aí, rapidinho, só com o Rachel ali. Eu já botei ali em 3x1, que é geralmente, quando eu faço compressão de vocal, meu Rachel fica ali 3x1. Quando é um vocal muito pesado, de rock'n'roll pesado, aí de repente eu vou até 4x1 ali, é a minha base de vocal de compressão de Rachel, tá? E você pode ver aqui que ele funciona parecido com aquele 1176 da Wave, né? Ele funciona parecido com aquele ali, entendeu? Porque ele pega a entrada do áudio. Quanto mais entrada, entendeu? Ele vai comprimir mais, entendeu? E a saída você compensa ali, se ele comprimir demais, ficou baixo, você compensa com a saída. É bem simples de trabalhar. E o Ancher aqui, você quiser dar mais corpo, né? Na voz, achou que ficou magrinho, você tem como usar o Ancher ali para te ajudar. E aqui o releasing, né? Se você quiser um pouco mais rápido o release, é mais lento. Como eu já falei, ele vem pré-configurado e já te ajuda. Isso é muito legal. Ou seja, uma mão na roda, né? Agora eu vou pegar aqui, eu já deixei aqui no esquema para poder fazer. Agora eu vou pegar aqui como se fosse um teste de bateria. Vamos lá, vamos ouvir só a batera, tá? E a gente vai comprimir essa batera, beleza? Fazer essa compressão. Vamos lá, então. Ou seja, Bacana, mexer rapidinho aqui só para você ver. Entrada, o ratio, saída. E aqui eu posso fazer também uma compressão paralela. Vamos fazer uma compressão paralela. Eu vou exagerar no ratio aqui. Exagerei, tá? Para que a gente comprima bastante. E aqui eu vou fazer a paralela. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aí, acionei aqui o soft clipper para não clipar. E vamos ver o antes e o depois. Vamos lá. E vá lá no site do Circuito Ativo que você vai ter mais informações sobre ele. Um abraço. Eu sou o André PJ, produtor musical, engenheiro de áudio. Estou sempre aqui trazendo novidades, dicas, ferramentas, macetes principalmente. Tudo para você realizar um som de qualidade. Divulgue aí o canal para o seu amigo. Para você que chegou agora, se inscreva no canal. E lembrando, a promoção está aí. É só falar comigo. Um abração. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas. Nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil arroba gmail.com circuitoativobrasil arroba gmail.com E saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal.